Fala, meus lindos! Eita alegria grande! Chegando agora, sabe onde, pessoal? No Porto das Dunas, que é a praia onde tem o Parque Aquático Beach Park, para apresentar essa propriedade que acabou de passar por uma linda reforma. Está disponível para venda e vocês vão curtir cada detalhe dela. Vamos lá? E você que não conhece aqui a região, saiba que a região do Porto das Dunas é uma das praias mais valorizadas aqui da região metropolitana. Temos uma grande âncora aqui, que é o Parque Aquático Beach Park. Estamos localizados, pessoal, bem pertinho dele, a poucos metros também do supermercado Pinheiro. Se você conhece aqui a região, você sabe, pode afirmar que esse entorno aqui é um dos entornos mais valorizados daqui da região do Porto das Dunas, né? Estamos a poucos metros da praia, que é uma praia muito gostosa para você que curte tomar um banho com a família, com as crianças, passear, correr na praia, tenho certeza, você vai gostar de verdade. E se você não conhece a região, venha para cá para o Ceará, conheça e você vai ter a certeza do que eu estou falando aqui. Mas olhem isso daqui. Me diga, parece ou não parece aquelas pousadas de charme? Vale ressaltar que essa propriedade possui 1.700 metros quadrados de terreno, pessoal. Até o campinho de futebol nós temos aqui e já já vocês vão conhecer. Mas esse acesso aqui é sem dúvidas o que eu considero o coração da casa. Por quê? É onde a gente encontra toda essa área de entretenimento, piscina, piscina infantil, a área do deck com a churrasqueira, essa integração visual que temos aqui para o lado interno da casa, para o interior da propriedade. Eu vou lhe dizer, estou feliz de verdade em trazer uma casa que não é somente uma casa, é um estilo de vida, é uma sensação gostosa que eu tenho ao estar aqui. Pessoal, logo de cara você já percebe aqui a característica da casa, né? Lembra muito o que? Essa arquitetura, um bangalô, tem aquela arquitetura rústica, uma praia rústica, bastante elementos de madeira que você vai encontrar em abundância aqui, tanto naquele acesso que tem um barzinho que eu achei muito legal, que vocês vão conhecer, como também nessa área central aqui da casa, no alpendre que temos ali na coberta também aqui na varanda lateral. Então quer dizer, uma casa rica, com muita identidade e é um ponto positivo fortíssimo uma propriedade dessa, está hoje dentro do mercado, por quê? Porque geralmente a gente encontra casas que não tem aquele conceito de pousada de charme, uma casa que é um verdadeiro refúgio para você passar aqui o final de semana ou até mesmo morar com sua família. E aqui nessa lateral, pessoal, já temos essa grande bancada em formato de L, né? Em granito preto, móveis projetados, já tem um churrasqueiro aqui também, ponto com água, temos essa mesa aqui que vai dar suporte para as pessoas que estiverem aqui curtindo, fazendo um entretenimento, escutando uma boa música, fazendo uma boa carne, vendo as crianças tomarem um banho de piscina, ave-maria. Agora olha só o que é a identidade e o que é a personalização, né? Olha o tamanho dessa luminária, pessoal. À noite aqui já fica também uma outra pegada, um outro estilo, uma outra vibe, né? Temos esse refrigerador e vale ressaltar, é importante você saber, saber que a casa ela vai ser negociada em caráter de porteira fechada, com exceção de alguns itens, ok? Que serão retirados, que alguns itens a preço pessoal, às vezes tem um presente de casamento que tá aqui como decoração, etc, que vai ser retirado naturalmente, né? Então caso a pessoa tenha interesse, queira visitar o imóvel, vai compreender o que de fato vai ficar na casa, um item ou outro que vai ser retirado. E gente, olhe essa outra perspectiva daqui, o cantinho que temos, né? Esse visual da piscina, o visual para o campo de futebol, essa integração com a área interna da casa. E conversando com o proprietário da casa, né? Que fez toda essa reforma aqui, pessoal, eu conheço ele já de muito tempo e ele sempre foi e é muito caprichoso com os imóveis dele, com as coisas dele, né? Então o que é que ele fez aqui? Ele gosta muito de levar experiências, boas sensações para o ambiente que ele vive, que ele frequenta, os imóveis dele, e ele gosta muito de cantos, né? Não por acaso ele fez vários cantos aqui nessa casa que vocês vão compreender. Olha só esse cantinho aqui, ele fez esse acesso, você sobe aqui, acessa os degraus de madeira, né? Onde você vai ter um barzinho. E esse bar aqui, pessoal, você tem essa comunicação visual com o lado interno da casa. Então imagine que você vai chamar alguém, fazer uns drinks aqui, passar alguns pratos, algo relacionado. E aí, meus lindos, é trazer de fato essa sensação de integração entre todos os ambientes, né? Olha só a boa experiência de alguém que vai estar por aqui rapidamente, mesmo que passar 5 minutinhos, 10 minutos, fazendo um drink, tal, conversando. O visual e a perspectiva que você tem para essa área, onde a vida vai estar acontecendo. Então imagina aqui ter 10, 15, 20 pessoas interagindo, todo mundo com um contato visual. E a boa sensação também não se baseia somente nos cantinhos. Quando eu falo do lance do paisagismo, sem dúvidas, aqui nesse projeto, essa casa ela eleva outro patamar, por conta de que? Do paisagismo. Olha só. E quem assinou esse paisagismo aqui é um grande amigo meu, admiro demais o trabalho dele. Vocês podem conhecer o trabalho dele. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram para vocês acompanharem de perto, que é quem? Gerson Munayah. Pense no paisagista arretado. Inclusive, o projeto lá de casa que está sendo desenvolvido vai ser assinado por ele, né? E aproveitando que estamos aqui, pessoal, aqui é o acesso principal da casa, né? Então essa perspectiva, logo no início do vídeo, a perspectiva do impacto que as pessoas ao chegarem, ao entrarem na casa por essa porta vai ter. Aqui, nesse cantinho, encontramos o que? Dois lavabos. Um para o homem, outro para a mulher. Olha a sensação que você tem aqui. O verde, né? Fica aquele lavabo tropical, o espelho fica também. Olha a iluminação, pessoal, que temos aqui. Lembra muito esses tons claros, tom frio, né? O azul. Lembra o quê? Aquela pegada grega, né? É tipo aqueles imóveis que a gente vê em Santorini e tal. Ficou um cara remetendo a essa sensação. Temos esse lavabo e temos esse outro aqui também que é um espelho do anterior, né? Então isso aqui é muito bom. Por quê? Porque ele está no cantinho aqui, reservado. As pessoas vêm, vêm para cá, utilizam o banheiro de uma forma super confortável. Não poderia faltar aquele belo chuveirão. Ave Maria, você tomar um banho aqui, olha só. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tomar um banho ao lado disso aqui, do paisagismo, para refrescar. A vontade que eu tenho é essa, mas não vou fazer isso não porque eu estou aqui distribuindo simpatia e trabalhando um pouquinho, né? E mais informações da propriedade, o valor dela, caso você queira saber, fica curiosidade, está aqui na descrição do vídeo, certo? Às vezes o pessoal pergunta, ah Thales, por que você não comenta, você não fala o valor da propriedade, etc? E muita gente não se atenta. Sabe o que é? Os vídeos aqui, pessoal, são atemporais. Então daqui a dois anos, três anos, essa casa muito provavelmente já vai ter sido vendida e a precificação de hoje não vai acontecer a mesma precificação de amanhã. Então isso pode gerar um falso entendimento do mercado para pessoas que estarão chegando lá no futuro e eu falando o valor do imóvel hoje é X, o valor do imóvel hoje é Y. E lá na frente, assim como tem vídeos antigos, meu, que já são outra precificação atualmente destes imóveis apresentados no passado. Então é dinâmica de mercado e essa estratégia que eu adoto para não prejudicar o entendimento do mesmo. Mas vamos conhecer aqui, pessoal, o interior da propriedade, né? E, gente, olha a experiência que você tem nessa varanda lateral aqui da casa. Olha isso. Estamos em uma área, pessoal, com praticamente três metros de largura aqui, né? Se você for pegar a extensão, dá um pouco mais de 13, 15 metros, né, de comprimento. Olha só o tamanho dessa varanda. Tá vendo aquelas portas ali de madeira, aquelas esquadrinhas de madeira, dão acesso a três suítes. Logo de cara, você consegue acessar por aqui também. Mas olha que gostoso. Olha a sensação. Então, parece que você está de férias? Não traz aquele sentimento de férias? Então esse projeto, ele consegue contemplar isso daqui. E, mais uma vez, olha a experiência do verde que temos aqui. Aquele paisagismo tropical, super gostoso, agradável. Já temos ali o campeão de futebol, um terreno amplo e generoso para quem gosta de botar o pé na grama, faz toda a diferença. Quem gosta de lavar seu próprio carro, sua própria moto, você está no cantinho desse aqui, pega a mangueira, brinca. Quem gosta de brincar com os pets, com as crianças, então você tem espaço mais do que suficiente aqui para contemplar tudo isso. Olha só o guarda-corpo que foi inserido aqui, temos os vidros, né? Tons amadeirados. E falando, pessoal, em esquadrias, guarda-corpo, sabe que temos um grande parceiro aqui no canal, que é a Balx Esquadrias, que faz parte do grupo Metal Lock, uma empresa super tradicional, com mais de 20 anos no mercado. Pensou em esquadrias em alumínio? Pode falar com eles, o link deles está aqui. na descrição do vídeo. O piso que foi inserido aqui, pessoal, é um porcelanato amadeirado também. Aqui, nestes elementos, temos madeira, madeira aqui também, madeira que está pintada em tom branco. Esse contraste do tom amadeirado com o claro também ficou muito legal. E eu espero que vocês estejam gostando da casa. Se estiverem gostando, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo, né? E vocês lembram que eu acabei de falar, né? Que o proprietário, ele desenvolveu lugares que são cantinhos aqui dentro da casa, para trazer de fato essa experiência diferente. E esse cantinho aqui, pessoal, eu considero um ponto super alto nesse projeto. Olha só, vocês já estão percebendo aí que a casa, ela é abraçada, né? Por essa área externa, né? É muito bom você ter essa sensação de respirar. E olha o que encontramos aqui na lateral do imóvel, essa jacuzzi. E vale ressaltar que essa hidromassagem, ela é aquecida. Então, à noite, mesmo com o vento, deixando a água fria, ela vai estar quentinha, que é um grande diferencial. Já temos esse ombrelone aqui também, para fazer essa sombra, em um dia de sol, você fica mais confortável ali, com a hidro acontecendo, né? E, mais uma vez, observe aqui o paisagismo. Imagine um cenário oposto. Se não houvesse esse paisagismo, como essas plantas. Percebe que ele não ficaria tão rico em detalhes e tão gostosa a sensação, como estamos tendo aqui. Então, fica essa reflexão, para você, quando eu sempre pontuo em algum imóvel ou outro, imagine um paisagismo. Então, é você imaginar algo que já tem aqui, né? Olha só, a sensação, a boa experiência que se tem. Outro detalhe que eu gostei muito, pessoal, aqui da lateral da casa, eu quero que vocês me acompanhem para ter essa perspectiva. Olha só. Não lembra aquelas pousadas de charme? Que quando você vai para algum interior, alguma região litoral, algum canto, que é bem badalado, né? Você encontra aquelas pousadas de charme que tem, aquela pousada boutique também, que muitos chamam também por esse nome. É isso aqui, essa experiência, essa boa sensação. Outro detalhe também que eu gostei muito, que é um diferencial desse projeto, é o quê? É essa estrutura aqui de balanço da varanda, que ela está flutuando e está servindo de coroamento aqui, né? Todas essas espécies, as plantas que foram inseridas aqui na lateral. E como a gente está falando aqui de jardim, pessoal, é importante saber que temos um grande parceiro do nosso canal, que possui uma variedade imensa para equipamentos para você cuidar do seu jardim, com irrigação automatizada. Se você quiser instalar energia solar, eles possuem também. E equipamentos, maquinário, para você cuidar da sua casa, do seu jardim, da sua piscina, do seu condomínio, iluminação também, eles possuem. E esse acesso aqui, pessoal, leva às suítes, que nem eu expliquei pouco antes, né? Temos essas três suítes aqui e, ao todo, são seis quartos, sendo cinco suítes, mais um quarto de funcionário. Tem a casa do caseiro também, que vocês vão já conhecer. Mas vamos acessar aqui o interior da propriedade, que eu sei que tem muita gente ansiosa aí, que é a Maria, eu enrolei demais. Vamos lá! Meus lindos! Me diga, mexe ou não mexe no emocional da gente? Olha só a perspectiva daqui, para o lado externo. Pessoal, sensacional! Aqui, gente, é uma parede de vidro, literalmente, né? Você abre as esquadrias, que ela vai dar essa sensação de total integração. Olha a ventilação, olha que gostoso! Observem toda a decoração aqui da casa. Me diga, é bom gosto ou não é? Você encontra casas assim, a todo momento, para venda? Eu arrisco dizer que essa casa aqui vai ser comercializada logo, logo. E fica aí uma curiosidade também. O proprietário terminou recentemente essa reforma, né? Essa casa não estava disponível para locação, mas ele vai abrir para locação por temporada. Então, vou deixar aqui também, na descrição do vídeo, um link para você alugar essa propriedade por temporada. Quer passar o ano novo aqui, Natal, feriados, finais de semana, você vai lá no link. Lembrando, o Tales não trabalha com locação por temporada. Então, não é para entrar em contato com a gente. Somente, exclusivamente, através do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Pessoal, só reforçando, olha só, temos aqui as esquadrias em vidro, né? Vidros temperados e laminados, onde você pode puxar todos eles e fechar. Um dia que estiver fazendo chuva, ou muito vento, ou à noite, você já vai dormir e tal, você pode fechar isso daqui naturalmente. Então, você vai ter essa experiência, né? Fechou as cortinas, as cortinas aqui também personalizadas. Olha que cortina linda. Agora, meus lindos, a identidade desse projeto, você fica até um pouquinho encabulado por onde você vai começar, né? Por quê? Porque você percebe uma grande composição de elementos aqui que trazem essa sensação de praia, de aconchego, de bem-estar e sensações de admirar, né? A exemplo, olha essas luminárias. Eu não tinha visto luminárias assim, na verdade. Então, você percebe que já é um artesanato utilizado aqui, regional, muito bonito também. Ficou diferente, trouxe uma proposta diferente. Essa mesa aqui também, que é uma peça única. Não é barato uma mesa dessa. Ela está personalizada aqui com seis lugares. Aí você consegue colocar mais três, mais duas ou mais quatro cadeiras aqui, pra ficar, quem sabe, com dez pessoas. E a sensação que se tem é o seguinte, você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai jantar e você vai ter o quê? Essa perspectiva. Olha só o tanto de iluminação natural que temos aqui. Área frontal, área lateral, com todas essas grandes esquadrinhas que temos aqui na sala. Então, você é contemplado e beneficiado naturalmente com essas boas sensações da casa, né? Aqui, pessoal, já temos essa integração com a cozinha. E olha só que cozinha gostosa. Bem diferente, né? Essa espécie do bangalô, madeira, tons claros, projeto de iluminação. Olha essa luminária pendente que temos aqui. Percebe a identidade, a riqueza em detalhes que se tem aqui? É isso que eleva o nível de um imóvel. Se você botasse somente uma mobília convencional, que a gente está acostumado a ver em residências tradicionais, ela não traria essa proposta, esse diferencial que tem aqui nessa propriedade, né? Já temos a área aqui com ponto de água também. Temos essa outra área daqui, bancada em granito, móveis, a cristaleira aqui na lateral, grande refrigerador. Olha só esse lado interno onde se tem o bar. Então, já temos aqui as bebidas, as pessoas estão aqui, você vai servindo, vai botando aqui. E a vida vai acontecendo e todo mundo tendo essa conexão entre os ambientes. Poxa, estou apaixonado por essa casa. Gostei também da paleta de cores aqui do piso. Todo o piso da casa, ele é em porcelanato, né? E nas áreas internas dos quartos vocês vão perceber que ele é o amadeirado. Aqui nessa lateral, pessoal, já temos o quê? Esse cantinho de apoio. Quem quiser fazer uma refeiçãozinha rápida, fazer um sanduíche, tomar um café, algo do tipo, pode também utilizar aqui esse espaço, né? Que é onde tem os eletrodomésticos guardados, etc. E aqui temos um quarto para funcionário, né? A pessoa vem passar um final de semana, vem alguém, algo do tipo, uma diarista, algo relacionado. Tem um cantinho para ela se trocar. Temos o banheiro aqui também. Olha só. Revestimento em porcelanato também no piso, deixa eu puxar aqui que eu acabei puxando o tapete, né? Então super funcional, vai atender a pessoa de forma muito tranquila e também confortável. Nessa outra lateral aqui, pessoal, chegamos na sala de estar. Olha só. Um ambiente que ele é composto por 4... 3 metros e meio por 4,5 aproximadamente nesse ambiente. Temos essa grande mesa central aqui, sofá em formato de L. Cabem tranquilamente aqui, de forma confortável, umas 6 pessoas, né? Então você consegue ter a compreensão do espaço. Olha a personalização com os quadros que foram inseridos aqui também, ficou muito bonito. O teto, pessoal, é um ponto fortíssimo de identidade dessa propriedade. Olha só. Elementos em madeira, né? Em todo o revestimento, porém com essa paleta de cores amadeirado e tom branco, né? Que foi pintado. Traz aquela essência de casa de praia, né? Real isso daí. E você sabia, pessoal, que naturalmente existem grandes benefícios para as famílias, para as pessoas que moram no litoral. Primeiro, temperatura, a ventilação, ela é mais intensa. A temperatura, ela melhora, né? Acabei não explicando. As pessoas, elas se sentem motivadas a fazer atividades diferentes para ela mesmo, quanto para a sua família. A exemplo, quer caminhar pela manhã, não entardecer, ver o pôr do sol e tomar um banho de praia. Traz uma saúde mental para as pessoas, né? Não por acaso, imóveis às margens do mar. Não por acaso, imóveis em região de praia. Eles são mais valorizados do que imóveis que não são. Então, essa casa aqui, ela consegue abraçar tudo isso daí em valor e material que pode proporcionar para você e para toda a sua família. O corredor aqui, pessoal, ele está aberto, né? Mas entenda, temos essa porta, né? Que separa o estar comum para o estar íntimo da família. E acessando ele aqui, olha a sensação que você tem. Olha que legal. Já temos esse pé direito elevado. Aqui, certamente, tem aproximadamente 3,5m, 3,30m de altura. Já foi pintado em azul o teto. Temos essas telhas aqui transparentes, né? Uma espécie de clarabóia que temos aqui para gerar o quê? Iluminação natural para esse corredor de circulação. E encontramos 4 quartos nesse ambiente, sendo 3 suítes, né? Quarto 1, suíte 1, suíte 2, o banheiro e a suíte principal. Vamos entrar logo aqui nessa suíte 2? Olha só. Que gostosa essa daqui. Tem aproximadamente, pessoal, são 3,5m por 4,5m, 5m. Mas aproximadamente aqui 15m, 16m² apenas esse quarto. Já temos duas camas de casal aqui. Essa daqui é uma king e essa daqui é uma queen. Olha só. Então aqui já atende tranquilamente 4 pessoas de forma muito confortável. Temos esse jardim de inverno para trazer ventilação e iluminação natural para o quarto. Esse é o único aqui dentro da casa que ele não está voltado para o lado externo da casa, onde tem a área do jardim. Temos também esse banheiro aqui super funcional e generoso, né? Bancada em granito. Olha só a cuba que foi inserida. Olha o capricho, o piso amadeirado. Temos o quadro aqui, madeira também. Então a casa é uma espécie de fato de um bangalô, né? Olha que legal também que ficou essas luminárias. A gente não pode deixar de destacar a essência, a personalidade, a identidade da casa, não é verdade? Aqui, acessando o primeiro quarto, vale ressaltar que esse aqui de fato é um quarto, não é uma suíde. Composto por aproximadamente 10m² com a cama de casal. Já temos aqui itens para você deixar as roupas estendidas, toalhas, algo relacionado. Temos esse armário aqui aberto, né? É uma espécie de uma prateleira, que também você vai conseguir botar seus itens aqui de forma muito confortável. E toda essa esquadria, como também de todas as outras suítes, em madeira. Olha só, você consegue abrir aqui essa espécie de brises, né? Fechar naturalmente ou deixar aberto para você ter esse contato visual para o lado externo e gerar também ventilação e iluminação natural. Pessoal, pessoal, chegando aqui agora na segunda suíte, olhem isso aqui, que é o terceiro quarto, né? Que estamos acessando. Olha que gostoso. Personalizado também, com muito carinho, com muito amor. Todos os ambientes climatizados, tanto essa suíte quanto as demais também. Banheiro. Olha só, esse banheiro aqui, ele já é diferente do anterior. Olha só, que legal. Essa proposta que temos aqui, né? Eu acho muito bacana esse lance da iluminação natural. Porque você traz uma sensação diferente para dentro do banheiro, além da iluminação artificial, né? E um projeto desse, pessoal, ele pede isso. Agora, você sair para caminhar já aqui no jardim da casa e para o lado externo da casa, não existe não um negócio desse. Isso aí, pessoal, é valor imaterial. E vamos conhecer a suíte de quem vai fazer o Pix, não é, pessoal? Poderia acessar pelo lado externo, mas eu vou acessar por esse caminho que vai ser o convencional mesmo. Aqui já temos o banheiro. Esse aqui é um banheiro social para casa, principalmente para atender a pessoa que estiver nesse outro quarto, né? Que não é suíte, ou um visitante, algo do tipo, que não vai utilizar o lavabo, ele pode utilizar esse banheiro de forma muito confortável. Esse daqui já é um pouco maior, com aproximadamente 4 metros quadrados, 3.8 metros quadrados. Olha o revestimento, nicho, em nanoglass branco, quadro. Então, sempre trazendo aquele lance da experiência, né? Das sensações. A Maria ficou meio aberta aqui. Deixa eu ajustar. Olha só esse outro cantinho aqui, pessoal. Já com os espelhos. Olha a moldurazinha que temos aqui também amadeirada, né? Traz um detalhe. E essa mistura de cores eu estou achando muito legal. Não sei vocês. E vamos conhecer, pessoal, a suíte de quem vai fazer o fix, né? Essa daqui é a suíte principal, pessoal. E olha só. Bem generosa. Estamos em um ambiente com um pouco mais de 17, 18 metros quadrados, aproximadamente. São 3 metros e pouquinho por 6, 6 e pouquinho de comprimento. Não estou com a medida aqui exata agora. Olhem só o teto que temos aqui, pessoal. Que legal, né? Super agradável. O pé direito não é baixo. Então, nesse ponto aqui central, que é mais alto, deve ter aproximadamente 3,5 metros, 3,60 metros. As laterais, com algo em torno aí de 3 metros. Então, assim, ficou um ambiente super confortável. A iluminação que temos aqui também, com essas luminárias pendentes. Climatizado. Ventilação. Então, você percebe que tem muitas quadrias para a ventilação e iluminação natural. Tendo sempre o jardim aqui do lado externo, né? Temos uma cama king size. Duas camas de solteiro. Aqui, o banheiro da suíte principal também. Super agradável, gostoso, generoso também. Olha só. Mesma paleta de cores utilizada no anterior, que vocês acabaram de visualizar. E temos aqui uma área de closet, né? Olha só. Um espaço para você guardar as suas coisas aqui. Deixar aqui. Quando você vier ao final de semana, algo relacionado. Uma viagem. Você ter um espaço além do ambiente da cama, né? O que eu gostei foi dessa poltrona aqui, pessoal. Olha só o visual que você tem aqui. Sentou aqui, mexeu no telefone. Olha a perspectiva que temos daqui. Muito legal, né? Olha só como a casa cresce. A casa, ela fica maior do que de fato ela é. E mais uma vez, pessoal, um cantinho de contemplação. Olha que bonito que ficou. Esse painel aqui que foi inserido, olha só. É em bambu, né? Já temos essas espécies aqui que ela vai fechar. Isso aqui vai ficar uma parede verde, né? Entralaçada aos bambus. Ficam também nessa outra lateral que temos aqui. Olha só. Está percebendo isso? E um cantinho de relaxamento, sem sombra de dúvidas. Olha isso aqui. Que sensacional você deitar aqui, bater um papo no WhatsApp, conversar no celular, ver as notícias ou simplesmente também ler um bom livro, né? Olha que gostoso a experiência que você vai ter aqui. E aqui, pessoal, olha só. A gente passou rapidamente um pouco antes, mas aqui é o acesso dos veículos para casa. Então aqui eu não posso nem dizer que cabem X carros, porque aqui você vai conseguir botar mais de 10, 15 carros aqui de forma muito confortável. Então temos aqui o acesso, botando os eletrônicos. São pés de jambos que tem aqui. Isso aqui é à noite, pessoal. Você consegue colocar, se você quiser, dentro dessas luminárias pendentes. Colocar uma velazinha com protetor naturalmente do vento. Ou você quiser também colocar aquelas velas artificiais que o pessoal utiliza, eletrônicas, que já traz um charme também na iluminação, né? Sobre o campo de futebol que eu havia mencionado, vocês já viram também nas imagens. Super generoso, dá para brincar muito aqui, recreativo com crianças, jogar com os amigos. Você tem espaço também, se você quiser fazer um campinho de beach tennis, beach volley, né? Para você brincar, que está super na moda. O pessoal está curtindo muito também. Uma casa de praia, naturalmente, pede isso. E temos aqui, gente, as vagas da garagem, né? Então temos aqui praticamente aqui 2, 4, 6 vagas de garagem cobertas, né? Olha só o capricho que teve aqui, inserindo esses elementos aqui de madeira. Temos aqui essas palhinhas aqui, gente. Olha só. Olha o capricho. Isso aqui, pessoal, é capricho. É isso que eu acho legal. Essa essência, esse cuidado que consegue trazer para uma propriedade. Iluminação também, não sendo suficiente, foi colocado, né? Olha só, esse protetor que traz uma iluminação diferente também aqui para casa. E essa área, olha só, tanto essa área daqui, se quiser pode puxar mais para cá. Para você que está aí assistindo e pensa adquirir um imóvel desse para locação, tenha certeza. Essa propriedade, ela tem muito potencial para locação por temporada. Já vendi outras propriedades aqui e é impressionante a quantidade de famílias, turistas, pessoas também aqui da região que alugam imóveis para fazer uma festa de aniversário, para passar um final de semana, passar um feriado, dia das mães, dia dos pais e não é barato uma diária para um imóvel com essa proporção. E aproveitando essa linha, você tem muita área aqui caso você queira desenvolver bangalôs e escalar ainda assim o potencial desses quartos para locação. Então fica a critério de cada investidor. Vocês já conheceram os quatro quartos que temos ali na área interna da casa e vamos conhecer agora duas suítes, que é esse anexo que temos aqui, esses bangalôs aqui na lateral, que também está bem legal, vale a pena vocês conhecerem. E olha só, pessoal, o que a gente encontra aqui também? É para mexer no emocional, né? Olha só, um chuveirão nesse cantinho, pô, existe não um negócio desse. E você tomando banho aqui no chuveirão, com esse visual, essa perspectiva aqui para o verde, isso é gostoso de verdade, olha isso. O pessoal ali na jacuzzi, tomou banho, ah, vão entrar logo na jacuzzi, já se molha aqui, entra lá. Chegou da praia, está com sal, estacionou o carro, vem para cá, toma um banho, pula na jacuzzi. Poxa, mexe no emocional de verdade isso aqui. Olha só, já temos essa rede aqui, você tem dois armadores de rede, só está com uma rede aqui, mas você consegue colocar outra também. Temos essa primeira suíte aqui do lado externo, climatizada também, com os mesmos elementos de madeira, cama de casal, olha só que gostosa que está essa suíte. E o banheiro? Muito legal, super funcional, bem acabado, cimentício, olha os detalhes do espelho, madeira aqui na bancada, revestimento em porcelanado 3D, chuveiro elétrico também, super interessante, né? E aqui temos a segunda suíte aqui do lado externo da casa, olha só. Essa daqui ela já está caracterizada com duas camas de solteiro, né? Climatizada também, mesmo padrão de acabamento, o banheiro também com o mesmo padrão de acabamento personalizado, que nem vocês estão visualizando aí nas imagens. Ah, Thales, eu não vou morar na casa, eu teria que deixar alguém aqui tomando conta da casa? Sim, e onde essa pessoa vai ficar? Temos uma casa de caseiro também que fica aqui nesse ambiente, pessoal, olha só. Eu não vou apresentar agora porque o caseiro ele está aqui, né? A gente não vai entrar na privacidade dele, mas temos a casinha aqui também, que é uma suíte com cozinha, e temos uma outra porta de acesso rápido, que ele consegue sair, entrar, sem precisar se deslocar muito para ir fazer as coisas do dia a dia, né? Da casa, etc. E aqui, pessoal, temos uma outra suíte, só que ela está com alguns itens aqui dentro, ela está precisando de alguns ajustes, né? Mas você tem um ambiente aqui com aproximadamente 8 metros quadrados, que dá para, caso você queira, transformar também em uma suíte, né? Um quartinho. Meus lindos, olha só, vamos nos despedir. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Maiores informações e características da casa você vai encontrar sempre aqui na descrição do vídeo. Achou essa propriedade interessante? Envie para o seu amigo, para o seu parente, sua prima, seu irmão. Carmaria, eu tenho certeza que vão gostar de conhecer esse imóvel, que é mais do que especial. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra com as pessoas que a gente ama. Um cheiro, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!